Bom dia pessoal, tudo bem? Sérgio Luciano diretamente aqui de Jardim do Zanville Você já pensou em morar em uma casa de 3 quartos sendo um suíte Com finíssimo acabamento, porcelanato, no asfalto Morar muito bem, com fácil acesso a Goiânia, apenas 20 minutos de Goiânia Morar apenas 160 mil reais, é isso mesmo Você pode realizar esse sonho agora com a gente Casa de 3 quartos sendo um suíte 76 metros de área construída Finíssimo acabamento, por apenas 160 mil reais Você vai estar conhecendo esse módulo com a primeira mão comigo aqui agora É uma casa de 3 quartos sendo um suíte Finíssimo acabamento Garagem para dois carros, até três Uma fachada contemporânea, com traços mais retos Imitando muito aquelas casas de condomínio fechado Uma pintura muito bacana que ficou desse módulo Ficou uma casa muito agradável Chegando aqui no canto Nós temos garagem coberta, janelas com esquadrias de alumínio e blindex Área de serviço ali no canto, portas em madeira Você tem aqui uma sala de bom tamanho, dá para colocar um sofá de 3 metros, até 4 metros, com painelzão muito bacana aqui na sala Pé direito de 2,89 quase 2,90 Cozinha americana Com fino acabamento, cerâmica imitando pastilhas Temos aqui no fundo, olhando da cozinha, essa visão da sala Chegando aqui Do segundo quarto, de boas dimensões, como você pode estar observando Quarto de casal, tamanho bom Suíte grande Suíte grande Chegando aqui Temos aqui a área de serviço Lateral gramada Aqui no fundo a gente tem aí Um excelente quintal Tamanho muito bom de quintal Como você pode estar observando Dá para fazer um raro churrasqueiro tranquilamente Botar umas meizinhas aqui no fundo E é isso aí pessoal Espero que tenham gostado Ficou interessado A gente dá uma visita WhatsApp 993574477 Curta a nossa página no YouTube Sérgio Luciano Inscreva-se no nosso canal Clica aqui embaixo Porque eu quero ver você de casa nova